E a gente está muito feliz com o desenvolvimento do evento do 6º Congresso de Corretores, que é muito importante para o desenvolvimento da classe, para a integração dos corretores. E para as seguradoras é um momento muito especial em que elas conseguem fazer a sua integração maior com o corretor do dia a dia. É um momento de muita confraternização, em que a gente aproveita para falar um pouco dos produtos e de todo o desenvolvimento que o mercado tem conseguido no dia a dia. Estamos aqui mais uma vez nesse evento que sempre é muito bom para a gente, muito agradecedor para a nossa profissão. E que a Porto não é a gente que prestigia a Porto, a Porto que nos prestigia. E sempre está com a gente, e é um orgulho poder estar aqui realmente com essa força. Mas sendo mais um parceiro da Porto, e a mais sempre está sempre inovando. Agora com essas novas marcas, com a Itaú, com a Azul, com a Unibanco, isso só fortalece a gente que representa ela. E sempre com esse pessoal super agradável, sempre alegre, sempre descontraído, sempre com alguma coisa diferente para a gente. Nós estamos aí com essas caricaturas, que é muito gostoso a gente sair com a camisa da Porto. Estamos aí com esse sorteio dessas bicicletas, que é uma coisa inovadora, sempre vem essas inovações através da Porto. Então, quero dizer que eu tenho muito orgulho de estar sempre representando a Porto, e se Deus quiser, ela vai estar sempre fazendo parte da minha corretora. Estamos aqui no Congresso de Corretores de Seguros, com várias palestras super interessantes, com a inovação, mais uma vez, uma seguradora que não tem limite para a qualidade de atendimento, e sempre inovando, não só nos seus produtos, que já contém, como também hoje, no estande dela, com caricaturas mágicas, e o vírus que não está aqui do meu lado agora. Legenda Adriana Zanotto